Vamos apresentar primeiro, né? Sim, eu sou o Vitor Oi, meu nome é Vitor, eu tenho 19 anos Eu sou a Aparecida, tenho 48 anos, sou a mãe dele Então, a Aparecida é minha mãe E a gente sempre acompanha o programa junto A gente adora assistir o programa de vocês E eu achei que seria uma ótima opção participar do programa e levar minha mãe comigo É quem sempre me ajuda na cozinha e tá sempre me dando um forço aí É, e já tava na hora dele se inscrever, né? Porque já tem tudo encaminhado pra ele se inscrever já Passou da hora Não, mas ficou péssimo Ficou péssimo Estragou tudo Desculpa